Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeci, meu Porque era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor, daquela noite de verão Agora a chuva tem o porão, e todo o céu vai desabar Eita, parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube amar Você quer clama do meu apogeu Do meu apogeu Que todo o céu vai desabar Desabou Faz tempo que a gente não é, aquele mesmo vai Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui Até parece que a dor vencer Porque era noite e já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Daquela noite de verão, agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você quer calma do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Você reclama do meu arbogeu Que todo céu vai desampar Desambou Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Eu me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Quanta condição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Noite faga No São Pento Eu prometi Não te magoar Pode confiar Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé A mina de fé Vou precisar entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Vou precisar entender Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé A mina de fé Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Logo que cheguei Parei livre em você A mina de fé A mina de fé A mina de fé O que é isso?